Olá, sou Kobayashi das Precos Japão. Vai conhecer as ferramentas de funeraria rápida, que também é exportado para o Japão. O gargalo da pintura rápida está no tempo para conseguir uma tinta ajustada. Nós temos a solução que usa o seu próprio celular. Nos carros atuais, alguma parte é feita de aço de ultra resistência. Sabia que nesse aço não pode usar o solda MIG? E o alumínio do carro? Você acha que é mole? Vou te ensinar a desamassar, modificando o seu máquina de solda MIG. Os carros atuais usam várias peças de prástico. E para reparar essas peças, existem máquinas e materiais corretos. Assim, pode reproduzir a resistência com o formato original da fábrica. Carros híbridos e elétricos têm bateria de alta voltagem. Precisa de vários cuidados para você não morrer. ADAS é sistema de assistência a condutor que usa vários sensores. Qualquer troca de peças com sensores é preciso recalibragem. Venha conhecer essas novidades junto comigo. Contamos com sua presença.